É a música Renova-me. Renova-me. Você falando de nomes, tem pessoas que não gostam do nome, né? Mas a Bíblia fala que aqueles que forem salvos terão um novo nome lá no céu. Amém! Eu creio nisso. Então não fique triste se você não gosta do seu nome. Que Deus possa nos renovar, né? Cada dia. Amém. Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser multado, Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Renova-me, Senhor Jesus Renova-me, Senhor Jesus Porque tudo que há Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Dê-lo que há Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto